Pessoal, 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 estamos aqui na Vira Vitória, torneio de verão. É, torneio de verão, Vira Copa, esse de branco aí tá vencendo por 2 a 1. O empate favorece ao Vira Copa. Barcelona está perdendo. Luizinho, é, Luizinho lá do lavador, canto centrapante, foi expulso do jogo, galera. É, Luizinho, bateu boca aí e eu não sei qual motivo. Ok, galera? Estamos aqui já quase terminando o primeiro tempo. Rufim, ex, caiu. É, Rufim já tá também, né? Meio pesadinho, na idade de 64, grande craque. Tá ali o Magrelinha e o Izevaldo. Tirou o Fofão, de boa. É, vamos pro jogo, galera, vamos pro jogo. Aqui tem que passar um monte de acessibilidade com a Brasília. Então, estamos aqui, galera. 2 a 1 para o Vira Copa. É. Tá lá o meu amigo Galo, que fez um gol. E o outro gol foi o Vassim. Nenego. Triplicou, errou. Chegou o Kraude aqui também. O jogador mais velho aqui do time do... Do time do Vira Copa é Kraude com 63 e também o Fino com 63. É, jogando bola ainda, galera. Jogando não, né? Desfilando, mostrando as suas habilidades. É, hoje a gente já joga pro prazer. Calor. Do outro lado, atravessou a bola para o nosso amigo... Pravio. Pravio dominou. Camisa número 2. Tocou de lado para a Carlinho. Carlinho vai olhar. Tem o Neizinho. Neizinho chegou. Encostou no Neizinho. Atenção. Camisa número 5. Zé Valdo, ex-Tumbiara, ex-atleta. Também no começo de carreira jogou no São Paulo. É, tem muita coisa. Zé Valdo tem muita lembrança boa. O fim do Rio de Janeiro. Jogou no VAR, jogou no Botafogo. Correu. E veio morar em Tumbiara e nunca mais saiu, galera. Casou aqui, tem filhos. Já é vovô. É isso aí, galera. E hoje é professor de escolinha em Tumbiara. Grandes atletas que já revelou. Tá aí no mundo inteiro, galera. E tá lá nosso amigo Demerval, o popular Beleu, na zaga ali, jogando contra o irmão dele, que é o Gil Deno. Tá aqui meu amigo. É, o Claudio também foi campeão pelo Guiatubo em 92. Carlinho, Carlinho, tocou para o Claudio aqui, ó. Na época lá tinha Fernandão, Estrela, em 92. Guiatubo foi campeão e o Claudio tava lá. E pra vocês saberem, o Claudio é irmão do nosso amigo. É irmão do Carlos Alberto. O Marcelo jogou no Botafogo em 1995, naquela época lá. Cartão amarelo pra ele. Quem foi que ganhou foi o Marcelo, número 23. E tá ali o nosso amigo Feijão reclamando. Não sei porquê, não foi nele. Quando a pessoa reclama demais é porque o futebol tá pequenininho, galera. Que o cara não quer jogar bola. A realidade é assim, quem reclama, não é só um, são todos. Todos quem reclama, porque não quer jogar bola. É isso aí meu amigo dinheiro. O que você pode falar desse grande jogo aí, com quase 35 minutos. Vai. O Barcelona tava em cima, abriu o placar. Mas infelizmente o Luizinho lá do Lava Jato foi expulso. Qual o motivo? Bagunçou o time. E agora o Vilacoff foi e aproveitou que tá jogando com um a mais. E já virou um jogo 2x1, gol de galo. E ficou assim lá no meio ponte. E o motivo da expulsão do Luizinho chutou a mão do nosso goleiro do Charles. E foi chutado mesmo, deu pra ver certinho? Aí ele tinha levado só o amarelo. Começou a radear com o Paixão, o Paixão pôs ele pro chuveiro. Isso, então tá certo. Então levou o cartão amarelo. Foi exatamente, não foi diretamente do vermelho. Aí a reclamação, algumas palavras que a gente não tá pra ouvir, né? E chuveiro. É isso aí. O jogador, acabei de falar agora mesmo, meu amigo. As pessoas não querem jogar mais, querem jogar com a boca. E boca não faz com o coro. Aí, eu tô vendo que o Vila Copa agora tá colocando o Barcelona na roda, né? Olha lá que passeção, paciência. Oh, defendeu o Jonathan. Jonathan agora mostrou que é um bom goleiro. O Jonathan, ele joga em qual time? Você conhece ele? Não, primeiro é que eu tô vendo o Amador. Ele é bem alto, né, o goleiro? Tá aí, galera. O time do Vila Copa vai passando. Vai passando. Quem chegou aí? É o filho de quem? Ah, não. É o meu amiguinho, não. O filho do Demir. Tá lá meu amigo Feijão. Não vai dar conta de virar essa bola. Isso, tudo que é jeito. Agora, essa rede aqui ajuda muito. Tá acabando. Eu esqueci de trazer meu outro celular. Você não tem celular aí, né? Meu amigo Rennes. Bom dia, meu amigo Rennes. É. É a transmissão aí. E o Rennes tá lá e já tá aí. Rennes, mas você tá bem pertinho, hein? Rennes é irmão do Reinaldo. Ontem o time do Sarandir. Você jogou pro time do Sarandir. Sarandir ontem tava ganhando o jogo e deixou perder. Perdeu o jogo pro 3x1. Foi eliminado. Rennes, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao canal do esporte. A imagem tá boa pra você aí? Então tá ótimo. Meu amigo Rennes. Lá em Jatai. Tá passeando ou tá trabalhando? Olha lá, rapaz. E o goleirão só ficou ganhando e acabou, galera. É, foi só uns minutinhos aqui. E eu cheguei atrás da... Foi só oito minutos de futebol, galera. É, foi só oito minutos aqui de futebol do primeiro tempo. Tá aqui o arco. Pachola. Agora o Gorvão tá pedindo pros meninos aqui. É filho do... Fio do Ademir. Ele ia pegar a assinatura lá do... Do Butina. E de outra pessoa lá que eu não escutei daqui. Feijão. Feijão. Sem funcionário. Estou morando... Estou morando aqui e trabalhando. Ah, tá trabalhando lá e morando lá. E Jatai. O nosso amigo Rennes. É, Rennes. Engraçado, né, Rennes? É uma cidade tão grande igual a nossa aqui. E você ir embora porque o salário foi melhor, né? A proposta boa, né? Então tem que sair, né? Como disse. A gente não gosta de sair da cidade ainda não, mas é ruim, né? Aí fazer novos amigos. Não é igual a Kix nasceu aqui, né? É diferente. A gente quando vê assim igual a transmissão, igual essa. Falando com você. É outra coisa, né? E... Sempre quando tem uma folguinha tem de vir pra Itambiara, né? O seu irmão gosta de estar jogando só quarentão, né? O Reinaldo. Eu não tô vindo aqui mais nos... Tá travando. Parece que ele trata. É isso. Voltou normal aí. Tá lá batendo a bola lá. Olha lá. A Beléo lá com seus Nexin, né? Tem um menininho lá que Nexin é dele lá que é menininho. Olha lá. É isso aí. Agora tá batendo bola o Murino. Tá no banco. Japão. Só os dois. O Naldo também hoje é banco. O cara tá aqui. Tá o Naldo, tá o Gamela e tá o João Batista. Tá aqui meu amigo que vem falar do Botafogo. Presta atenção. Ô. Você não pagou aquela aposta aqui. Eu mostrei pra todo mundo. Você não foi lá. O que adianta você falar? Lembra daí? Você falou? Rapaz, vou pagar agora. Vou buscar agora. Não, vou buscar. É. Ô mano, o que que aconteceu com o seu Botafogo ontem? Normal. Ela tem de ganhar em terça. É terça. Pra tá terça. Entendeu? Catou terça. Peguei o vídeo. Não falei nada. Não, eu não passei pra frente. Peguei o vídeo. Mostrei pra todo mundo. Falei. Quem conhece essa parte aqui? Não aposta com ele. Ele não paga aposta. Agora eu tô falando aqui de novo. Ele vai falar que vai pagar. Se ele pagar, eu vou ralho o vídeo. E faço a outra. Eu esqueci. Esqueceu? Eu te cobrei. Eu te mandei. Te cobrei. Olha as mensagens lá. Te mandei o vídeo ainda. Você porque não olha. Nem respondeu, respondeu. Ainda falei pro seu irmão ainda. Falei, rapaz, seu irmão tá ruim, viu? Popei o seu irmão lá, o gordinho. Falei, não. O Pioia agora tá correndo de mim. Eu tô cobrando uma aposta aqui, Reines. Do Pioia. Ele apostou comigo. O que eu chamo que é menino ali? Ô, Pioia. Você tá machucado? Você é? Você é? Não entendi nada. Ele vai jogar. Estou morando aqui e trabalhando. Você não tem o Facebook, não? Tá entendendo? Eu desativei. Rapaz, eu já te falei pra você. Ele não desativa, não. Deixa só ele lá e não coloca ninguém. Só vai e olha. Tá entendendo? Você tem que colocar ele. Ele faz rede hoje. Tá lá, filho do vento. Tá vendo aí, meu amigo? Primeiro tempo aqui. 2x1 para o time do Viracopo. Está vencendo aqui o Barcelona. E vai passando pra outra fase. O Uso tá jogando água mineral e... Ah, gente, acaba ali. Hã? Não, isso é o meu do dia. Vou, vou buscar a copa. Olha o que eu vou aqui. Ele falou o que vai buscar. Eu vou filmar aqui e vou mostrar pra todo mundo. Vou pegar aqui agora a ninja. Vamos lá, vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Cobra dele. Estou cobrando dele aqui mesmo. Não, eu tô filmando aqui. Deixa eu buscar uma coca pra nós lá. Então é isso aí, galera. Estamos aqui no primeiro tempo. Vou ficar filmando. Quem? Rildo, 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 Rildo. Joga aí que tem ninguém aí. Tá vendo? Meu amigo Rildo, por que não tá no jogo, Rildo? Por que você não tá no jogo? Olha lá. Vou perguntar, vou perguntar, vou perguntar, vou perguntar a dona Terezinha lá se você tá bem mesmo. Faca mesmo? Ligamento? Menisco? Aí é brabo, ó. O Acoca aí? O Acoca. Tá aí, ele tá falando aqui, ó. O Salve, você conhece o Rennes? Ele tá lá e já tá aí falando, cobre desse baixinho, que baixinho tem honrar o nome. O Rennes. Mora lá e já tá aí. Você tá aqui? Ah, não, eu moro, é, só que a Rennes já tá aí agora. Tá vendo o jogo. Tá aqui falando, ó, Rennes, que vai lá mesmo. Vamos ver se vai mesmo. Eu tô falando a minha, mas aqui no cantinho, aí o que você vê? Aqui, ó. Você tinha mulher? É, né? Hum? Você agora? Baixinho. Acho que é a minha do... É não, é? Do velho Mané. Da horta. É do Mané? Do horta. É, onde a senhora vai, Dom Márcio? É com pressa? O que que foi? Hã? A senhora vai com pressa? Eu vou na igreja. Ah, então vai com Deus. Eu não pade mais um pouco já que eu não ia lá. Vai, vai, vai com Deus. Ora pra nós lá. Márcio. Duas semanas. Falou. E chegou que tem que ter forte? Sadigam tudo. Ih, meu amigo. Não, não. Rildo, pegar ou não? Perdeu a aposta. Ele perdeu. Quem perde não tem que pagar? Não é que vai pegar assim e vai trazer pra mim, não. Ah, eu achei que não ia pagar. Não, meu amigo. Igual eu tô conversando com você aqui, nós apostou. Basque Botafogo, lembra? Até hoje. Que esse três a zer no ombro dele. Aí agora foi assim. É bom demais a aposta, tá assim, hein? Aí eu comprei dele e vai lá pegar a aposta. Aquela aposta 3x0 com o Vasco. Perdeu pra nós. Agora ele foi lá, ó. O cara não te pagou, não? Aí. Agora ele tá indo pagar lá. Olha lá. O goleiro é Carlos Eduardo. Hum, gente, ó. Perdão aí. O goleiro não chama Jonathan. O Jonathan é o don'tinho. Não tem. Aí ele chama Carlos Eduardo, o goleiro. Carlos Eduardo. Tá aqui meu amigo Pachola, que ontem tava lá no Bar Brasília. Só comendo aquele espetinho lá, com aquele costeleta lá. Ele acha que eu não filmei eu ia, não. Agora tá aqui tranquilo. Tava ontem falando besteira do Botafogo lá. Não, fala assim. Nós é campeão. Eu queria ir em cima do Flamengo. Mas não tem jeito de fazer o quê? Olha o pastor São Paulinho lá. Parabéns aí, meu amigo. Pela transmissão. Mais um Botafogo. Meu Deus. Meu amigo Gão. Gão. Da série B, aí o Santos entrou. Esse aqui, gente, é o Mauro. Esse aqui é o nosso guardador de carro lá. Entendeu? O que que ele trouxe? Não tem, só de litro. Você tem duas de litro, você quer um litro e dois de pé. Vai trazer o de dois litros, tem dois litros? Tem dois litros. Tem dois litros. Põe aqui, vai bebendo devagarinho. Oxa. Vai ter que... Não, depois eu vou lá, vou lá. Deixa lá depois. Deixa pra mim ali, ó. Não, depois eu vou lá. Você deixa pra lá. Tá aí, Bahia. Eu tô filmando ele. Você vai filmar, eu pagando. É, claro. Eu vou filmar você. Vou filmar, você me entregando a coca. Você vai mostrar. Vou, claro. Não, o pagamento é que eu jogo. Botafogo, entendeu? Vai se eu botar fogo no cavalo para a coca. É, cavalo para o Paraguai. Só que ele falou até mais de mês. Esse ano vai ser de novo. De novo, vai lá. Rapaz, vai ganhar amanhã, terça-feira. E depois, contra o Palmeiras? Depois, contra o Palmeiras. Terça-feira contra o Palmeiras. Aliás, viagem, campeão da Libertadores. Volta. Joga com São Paulo. Vai entregar de novo. Não vai entregar não, gente. Futebol, uma caixinha surpresa. E o Luiz, Henrique, pegou o restante do campeonato expulso? Não, não. Só que era lá que jogou uma aguinha lá só e pronto. A aguinha foi uma garrafa de vidro. Não, não, não. Aí você atravessou o calguinho. Para aí, Flamengo. É tudo de prástico. Você sabe que é de prástico. Só que só fez assim, ó. Com a mãozinha. Não, pegou certinho. Não, 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 não. Não, não, não. Está aqui, galera. Vamos começar o jogo aqui. O Gão. O Flamengo está o quê? O Flamengo está o quê? O Flamengo está o quê? O Flamengo está o quê, Gão? O Flamengo está por cima do Flamengo. Não, para. Para, para o amor de Deus, Gão. Nós estamos aqui na Vila Vitória. Gão. Como é que está a sua operação aí? Foi bem aí? Correto? Aqui está 2x1 para o time do Vila Copa. É o intervalo do jogo. Correto? Está o Gão aqui. Flamengo está sofredor. Certo? Ganhou a Copa Brasil. Vai disputar a Libertadores onde vem. E nós estamos aí. Vamos disputar a Libertadores. Também vamos ser campeão brasileiro, né? Após 30 anos. Certo? 30 anos o cavalo do Paraguai vai sair do Paraguai. Vai vir montado num trem. Nem é mais cavalo, não. Correto? Vamos tirar isso aí. Está os filhos aqui do meu amigo fofão. Eu esqueço o nome daquelas menininhas, daquelas menininhas, daquelas meninas. E o São Paulino. E aí, meu amiguinho. Tudo bem? Aqui, amigão. Amiguinho. Oh. 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 Como é que ele chama, fofão? Esqueço o nome dele. Luiz Otávio. Luiz Otávio. Pega aqui para você, ó. Isso. Alô. Luiz Otávio. Não fala, não. Quantos anos que eu tenho? Oito anos? Nossa. Ano vai crescer, não? Quatorze anos. Meu amigo Otávio. É, o Otávio é filho do nosso amigo fofão. Quatorze anos, cara. Eu pensava que ele tinha oito anos. Ele tem problema lá deficiente. Mas nem motivo disso que a gente vai ter dó, né? Deficiência é para todo mundo. Quando tem, a gente tem que saber lidar com ela e tratar ela como um ser humano. Concorda, galera? Eu acho que não tem nada a ver. Vai começar o segundo tempo. Eu vou ter que desligar para voltar com a outra parte. Ok, galera? O Gão está aí assistindo nós de boa. O Gão é sofredor. É framenguista, igual o Orvão de Gonçalves. Correto? É. O Orvão de Gonçalves agora é vovô, galera. Agora já é vovô. Só que eu esqueci o nome do garotinho, né? Como é que ele chama lá? Acho que eu não estou escutando, ó. O pai dele é o Vinícius. Ok, galera? Eu esqueci o meu cronômetro hoje. Corri rápido. Ele está ali, está fazendo ali uma... Quer dizer que essa demora aí do Vila Copa é porque ele vai mexer lá. Então quem vai sair e quem não vai sair. Concorda? Pega essa maçã aí. E dá para o Orvão aí. Come ela, hein? E come uma maçãzinha. Vamos lá, galera. É, o Gão aí, o Gão aí, o Gão, campeão da Copa Brasil. Muito bem, Gão. Como é que está aí a cirurgia? Como é que está o repouso aí? Onde já estão os meninos, já? E aqui está 2x1 para o Vila Copa. O empate é do Vila Copa. Aqui já vai passar depois para a quarta de finais, viu, galera? É que teve uma rodada atrasada aí. Ontem o Barra Brasília venceu o jogo. Por 3x1 estava perdendo o jogo. E no finalzinho virou o jogo, tá, galera? É isso aí. É, está ali o Murilo. Pesadinho ali, 140 quilos. Se estiver ganhando ele entra lá para administrar o jogo, né? Porque também nem tanto, né? Gente boa. E no banco tem lá. Quanto aconteceu no banco lá para mim? Vem lá que está sentado lá. Mais o Murilo aqui. Não tem de contar. Falar o número adianta. Hã? Sim. Eu acho que tem mais. Se eu não me engano, se você está contando errado, se eu não me engano, já contei. Tem 7 no banco. Lá tem 6, com mais ele aqui, 7. Pode dar para você ver lá. Então vamos começar aqui o segundo tempo da galera. Obrigado, fique com Deus. Hoje é dia 24 de novembro de 2024. É torneio de verão. É torneio de verão. Existe. Obrigado.